Eu sei que teve esse episódio no Rio, mas o meu lugar de dia a dia a dia era Sobradinho. E quando eu vou treinar pela primeira vez em Sobradinho depois da Olimpíada, aí eu ganhei minha medalha olímpica. Não é porque eu fui quarto no Rio, mas eu ganhei minha medalha olímpica naquele dia. Você sentiu que aquilo foi a melhor medalha? Eu não consegui treinar. As pessoas paravam o carro. Ou batia palma, ou incentivava, ou pedia pra tirar foto. Ou campeão. E aí eu falo que o som da buzina mudou, que é aquele pam-pam. Vamos lá, campeão. Ó, medalha na próxima. Ó, eu quero ouro. Já estão até me cobrando. Tem uma vez que o cara até cobrou minha técnica. Eu até gostei. Eu falei, caramba. E o cara percebeu mesmo? Ele falou, não pode flutuar, hein? Então tá mais participativo. E ali foi, pô, você mudava a consciência. Entendi. Da sua sociedade, ali foi minha medalha. Porque eu não me lembro, agora é sério, eu não me lembro de ser xingado depois da Olimpíada. Eu não me lembro. Literalmente virou uma chave. Virou. Onde foi antes e depois da Olimpíada. Antes e depois da Olimpíada deu aquela comoção de, caramba, esse cara representa a gente, representou tão bem. Esse cara treina tantos quilômetros. Vai saber na história, vai ter na empatia. Porque o problema do brasileiro é esse. Tá faltando empatia, né? É, tá faltando amor, né? É. Que é o do pacote, a empatia. Falta essa empatia de, cara, quem é esse cara? O que ele tá sofrendo? É, o que ele tá fazendo? Porque todo mundo sofre. Todo mundo tem um drama na vida. Todo mundo. Todo mundo passa por algum problema sério. Todo mundo tem suas lutas, suas guerras. E você falou, faz todo sentido. Tá faltando essa empatia. É, empatia. A pessoa tá com algum problema e você não sabe qual que é isso. Você tem que ter um pouco mais de empatia pras pessoas. Só olha ali, ah, esse cara tá rebolando. Pá, xingado. Não, e muda. E eu vou te falar, eu já passei por uma frente de uma escola, depois da Olimpíada. E eu já respirei fundo. Ninguém me xingou. E quando eu tava assim, acabando, aí o cara falou assim, ah, aquele lá, campeão olímpico. Ainda me tornou campeão olímpico. Eu falei, ó, tá... Já te deu uma medalha maior ainda. Eu falei, caramba, tá muito bom. Que experiência. Foi muito bom passar hoje aqui. Então mudou. É legal. Quando você vai na escola, a gente vai muito nas escolas pra divulgar. A gente tem um clube que chama Caso. Ah, fala disso, fala disso. Que é o Centro de Atletismo de Sobradinho, que meus pais fundaram lá em 1983, naquela história da paixão, né, que eu contei no começo.